É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É o DJ, cara, porra, produzir de novo DJ Kiko Beach, só Mandelão Da lança pra ela que ela libera aqui na 17 Da lança pra ela que ela libera aqui na 17 No baile do Bega, olha só o que acontece No baile aqui do Bega, da lança pra ela que a buceta ela te fornece Da lança pra ela que a buceta ela te fornece Da lança pra ela que a buceta ela te fornece Balança pra ela, e a bolsidade não conhece Balança pra ela, e a bolsidade não conhece Só cês solteira é cameque papiranha, que safada Só sem salteira é kamek e papiranha que safada Monta no ponta, eu não posso aputar a cavalga que nem cavala Monta no ponta, eu não posso aputar a cavalga que nem cavala Monta no ponta, eu não posso aputar a cavalga que nem cavala Monta no ponta, eu não posso aputar a cavalga que nem cavala Só sem salteira é kamek e papiranha que safada Monta no ponta, eu não posso aputar a cavalga que nem cavala Monta no ponta, eu não posso aputar a cavalga que nem cavala Monta no ponta, eu não posso aputar a cavalga que nem cavala Balança pra ela que ela libera que não é 17 Balança pra ela que ela libera que não é 17 No baile do pega, olha só o que acontece No baile aqui do pega Balança pra ela que a buceta ela te fornece Balança pra ela que a buceta ela te fornece Balança pra ela que a buceta ela te fornece É o DJ K! Porra! Porra! Produzir de novo! DJ Dino Beach Somatela!